O que você olha para fazer uma análise? Então, na hora que você vai tomar uma decisão de investimento, você falou que escolhe projetos maiores, ou que você gosta, principalmente quando você vai alavancar, imagino que você tem algumas operações pequenas em projetos menores também, mas o que você olha na hora de começar a investir? Então, qual é esse processo de investimento como um todo? Bacana. Eu até gosto de falar isso, porque, para mim, comecei no mercado tradicional, era muito fácil você analisar fundamentos de uma empresa, né? Você olha várias coisas que são tangíveis, né? Você olha a projeção de crescimento de uma empresa, você olha o business, você olha quem é o dono da empresa. Enfim, tem uma série de coisas que dá para você olhar para se basear na sua tomada de decisão. Em criptomoedas, não. Você não sabe nem quem é o criador do Bitcoin, né? Você fala, cara, eu só estou me apegando à tecnologia, ao tokenomics e na aceitação do povo, né? Você não tem muito o que se apegar. Mas, hoje em dia, se fizer algum projeto com o criador de forma anônima, já não daria certo. Já não daria certo. Então, um dos pontos principais que eu costumo olhar é quem são os criadores desse projeto? Qual que é a finalidade dele, hoje em dia? Ele resolve algum problema ou vai ser mais do mesmo? Porque tem muita coisa que é mais do mesmo. Ontem, a Rainha Elizabeth morreu e criaram, assim, dezenas de criptomoedas com o nome dela. E essas criptomoedas que foram criadas ontem já movimentou mais de meio milhão de dólares. Então, é ridículo as pessoas... É um despropósito, né? É um despropósito. O tapa do Will Smith, que também gerou uma... É, é... Eram 45 projetos, uma hora, depois que ela morreu. Não, é bizarro. E eu falo que a gente ainda tem que amadurecer muito. A gente, porque até nós que estamos na parte educacional, a gente precisa amadurecer como a gente trata o público que está nos ouvindo, né? Tem muita gente que critica. Ah, Yara, você só fala mal de Shiba. Lógico que eu falo mal de Shiba. Ela não mostrou para o que ela veio. Se Shiba deixar de existir hoje, e daí? Mas agora, se o Bitcoin deixar de existir hoje, nossa, vai fazer uma super falta. Então, você entendendo qual que é o propósito. E outra coisa que é muito importante, eu acho que é uma das mais importantes, que pouca gente fala, é você sempre olhar qual é o número de carteiras que tem aberta daquele token que você vai comprar. Porque tem tokens que são muito bons, que faz sentido, mas que 99% está na mão dos desenvolvedores e está em duas carteiras. imagina se esses detentores desses tokens resolvem vender tudo isso. E a gente sabe que é oferta e demanda. Então, coisas importantes. É você olhar o supply, olhar o número de carteiras que tem aberta, a concentração de tokens na mão de várias carteiras. Se for pouquíssimas carteiras, é preocupante, como Shiba. É preocupante o caso de Shiba, porque se resolverem vender, inclusive o criador de Shiba deu um pouco para o Vitalik Buterin, que é o criador da ideia. Ele deu bastante, inclusive. Eu acho que o Vitalik, inclusive, queimou. Ele jogou numa carteira aleatória. Na verdade, ele doou para a Índia para conter o Covid, lembra? Era isso. E no dia que ele doou... 3 bi de Shiba, um negócio assim, um negócio absurdo. Pô, é. E no dia que ele doou, a Shiba despencou. Então, é algo que é muito sensível. Hoje em dia, a gente viu Elon Musk vendendo a posição dele em Bitcoin. Claro que a gente sentiu, porque estava tudo caindo, né? Mas é um mercado com alta liquidez. Então, se você procurar criptomoedas que façam sentido, que você consegue vislumbrar ela daqui a 5 anos, 10 anos, são projetos bons. Claro que os desenvolvedores têm que estar engajados e a comunidade também fala muito mais alta. Porque se você pensar que o Bitcoin sem comunidade, ele não existe. Embora ele seja ótimo. É tudo sobre usabilidade. É tudo sobre usabilidade.